Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago com vocês mais algumas possíveis novas ligas que podem estar pintando no PES 2021 Essa informação saiu nessa última semana e eu estou pegando ela do site We Brothers Então totais créditos a ele, inclusive a matéria original estará aqui no primeiro link na descrição caso você queira ver mais detalhes Desde o começo do vídeo eu deixe o seu like aqui abaixo e também não esqueça de se inscrever no canal Aqui no canal você irá conferir todas as informações de PES 2021, FIFA 21 e até agora as próximas DLCs do Prime Evolution Soccer 2020 Se você quiser saber de tudo na hora exata se inscreve aqui no canal pra não perder nada E vamos pro vídeo Bom pessoal, o vídeo de hoje é um rumor Infelizmente ainda não temos, temos muitas poucas coisas confirmadas relacionadas a PES 2021 né pessoal Infelizmente PES 2021 até o momento é só mistérios E essa informação sim pessoal tem muitos rumores e é um rumor bem forte na internet né pessoal Na internet brasileira ele está se movimentando muitas redes sociais com a possibilidade de termos 3 novas ligas surgindo no PES 2021 Será cara? Como vocês bem lembram no PES 2019 foi o grande forte da Konami Incluiu incríveis 10 ligas né pessoal, pra mais Acabou que pro PES 2020 só perdemos ligas infelizmente Então será que o PES 2021 será a redenção? Sim pessoal, tudo indica que sim, que algumas novas ligas estarão pintando no game Será que será a Primeira Liga, a Bundesliga, a La Liga Infelizmente não né pessoal, infelizmente são ligas que pra muitas pessoas são muito pouco populares Bom pessoal, recentemente o Renan Galvani né pessoal, disse que poderíamos ter 3 novas ligas chegando na franquia Bom, quais seriam essas ligas né pessoal? Duas ligas que estão sob suspeitas são a Liga Sueca né pessoal, a Liga da Suécia E também a Liga Japonesa Essa tal liga que vem sendo escudida já há umas 3 versões no PES E até o momento infelizmente não se concretizou Conforme aponta o perfil né pessoal, faz ao saúde Que não costumam errar quando dão alguma informação Essas ligas são muito suspeitas mesmo Então tudo indica que elas podem estar pintando Pois já estão há algum tempo né pessoal, na base de dados do PES Então é muito provável que elas finalmente cheguem no PES 2021 né pessoal Como vocês sabem, eu mostrei pra vocês quando elas entraram na base de dados Se eu não me engano foi no início mesmo na primeira semana de 2019 né pessoal Que inclusive teve o ano novo e eu me lembro que nessa mesma semana eu trouxe um vídeo Falando sobre a entrada da Liga Japonesa na base de dados do PES para os consoles Quem não sabe, a Liga Japonesa já se encontra presente nas versões mobiles há alguns anos Infelizmente até o momento os consoles ainda não possuem a licença dessa Liga Mas tudo indica que nos próximos anos isso já deve se resolver e quem sabe pode ser no próprio PES 2021 né pessoal Então essas duas na minha opinião são as ligas que mais sim podem estar pintando já na próxima versão A terceira Liga que poderia chegar ao PES 2021 né pessoal seria a Liga Peruana né pessoal A Konami, Liga Peruana e seus clubes têm compartilhado coordenamente né pessoal Vários conteúdos envolvendo PES 2020 nas redes sociais Quem acompanha o perfil oficial tanto da Konami quanto da Liga Peruana e de suas equipes Vê sim que eles constantemente estão compartilhando publicações e publicidades do Pro Evolution Soccer Entre essas duas parcerias... Mano, essa parceria a cada momento não existe né pessoal Entre Liga Peruana e Pro Evolution Soccer Assim as ligas favoritas para chegarem né pessoal no PES 2021 seriam A própria Liga Peruana, a Liga Sueca e também a J League, a Liga Japonesa E aí o que acho né pessoal dessas ligas? Seria uma boa se elas viessem ao game né pessoal Infelizmente as três ainda se tratam de rumor Porém se você está se esperando uma nova Liga no PES 2021 Essas são as favoritas chegarem Infelizmente podemos descartar as outras ligas que eu citei para vocês no começo do vídeo né pessoal Para a gente trazer um vídeo futuramente mais detalhado quanto ao assunto Mas nessa última semana também muitas pessoas estavam discutindo a chegada da Bundesliga né pessoal Infelizmente a Liga, a Premier League e essas ligas que na minha opinião são as principais do que temos atualmente no mundo Infelizmente para os próximos três anos elas seguem totalmente descartadas do Pro Evolution Soccer Mas isso não tiraria a chance de termos o Real Madrid né pessoal Então isso é bem legal, o Real Madrid pode aparecer já no PES 2021 Porém a Liga Espanhola segue descartada Mas já a Liga Bundesliga inclusive dos próprios pronunciamentos do presidente da entidade Eles têm que ver com muito bons olhos apareceram nas duas franquias Mas infelizmente o contrato que temos para a EA Sports e a Bundesliga ainda seguem em vigor no PES 2021 e no FIFA 21 Então para a próxima versão do PES é descartado totalmente termos Tanto a Liga, a Premier League e a Bundesliga Então esquece né pessoal Futuramente preto trazer um vídeo mais detalhado sobre isso Mas quem sabe temos informações né pessoal De que esse contrato entre Bundesliga e FIFA 21 Estaria se encerrando já na próxima versão né pessoal Então possivelmente esse será o último ano de parceria E segundo esse próprio pronunciamento do presidente da entidade Isso deixa nada mais evidente de que eles irão sim optar por aparecer nos dois games E não renovar esse contrato de exclusividade Então eu diria para vocês que as chances de termos a Bundesliga no PES 2022 São imensas né pessoal, são imensas Mas infelizmente para o PES 2021 isso segue impossível de acontecer Caso alguma outra Liga que eu não disse para vocês anteriormente possa aparecer Não esperem Ligas de muito nome ok Isso eu já deixo claro para vocês não se iludirem quanto a isso Não tem como aparecer essas Ligas Top Mundial que seguem genéricas no Pro Evolution Soccer né pessoal Isso infelizmente é certeza, é 100% confirmado Futuramente eu trarei um vídeo mais detalhado quanto ao assunto Então infelizmente tudo que temos até o momento é isso pessoal Em relação a Ligas e Pro Evolution Soccer 2021 Infelizmente não sabemos mais nada Agora vocês podem perguntar aqui nos comentários Bom Manuel, e a Champions League, a Libertadores Bom, muitas pessoas já sabem a resposta para essa pergunta Mas eu pretendo trazer em uns próximos vídeos também né pessoal Pegar mais algumas pesquisas trazendo um vídeo bem detalhado sobre tudo isso né pessoal Mostrando indícios, mostrando tudo que acontece, contratos Então iremos sim falar sobre tudo isso nas próximas semanas Então é bem importante vocês estarem, esquecer aqui no canal para não perder nada O vídeo foi curto, foi para nós falarmos sobre essas possíveis Ligas Eu já trouxe para vocês essas Ligas há alguns meses atrás Porém, nessa semana esse rumor veio à tona novamente E muito mais forte do que estava naquela época em que eu trouxe aqueles vídeos Ok pessoal, então agora o rumor está muito mais forte do que naquele tempo Então vamos sim ver com muito bons olhos Essa possibilidade de termos essas novas Ligas Então deixa aqui nos comentários qual Liga é dessas Vocês iriam querer aparecer no game né pessoal Vocês iriam querer que aparecesse Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal também para não perder nada Eu fico indo por aqui pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo curto Do jeito que vocês gostam, com informação rápida, ágil Então, deixa o like Eu fico indo por aqui e até a próxima E... Falou! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON